Uma proposta em tramitação na Câmara prevê a liberação de R$ 177 bilhões de fundos setoriais para serem aplicados na saúde e na assistência social. Esses recursos viriam da desvinculação de 29 fundos setoriais que já estão até previstos na proposta orçamentária deste ano. Vamos saber mais detalhes com o autor da proposta, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Bem-vindo, deputado Mauro Benevides Filho. Que bom cumprimentá-los nesse momento tão importante do país. Bom, deputado, o senhor que já foi secretário de Finanças da Fazenda, economista, queria que o senhor explicasse para a gente qual a possibilidade real de se ter a desvinculação desses recursos para se aplicar agora na saúde e na assistência social? Em função da expansão muito forte da despesa primária do governo federal, que há uma previsão de aumentar em aproximadamente R$ 700 bilhões em 2020, e associado a isso, há um crescimento exagerado na minha avaliação da relação dívida-PIB, aliás, essa é a primeira variável de análise dos investidores nacionais e internacionais, nós fomos atrás de identificar uma fonte de recursos que pudesse auxiliar o governo federal no que concerne aos gastos dessa pandemia do coronavírus, que inclusive tem quatro linhas fundamentais. O auxílio emergencial, R$ 150 bilhões, mais ou menos. O auxílio a estados e municípios, R$ 60 bilhões. A ampliação dos gastos com saúde, R$ 50 bilhões. E também a manutenção da renda e do emprego, que são os valores que estão sendo colocados aos bancos, para emprestar às empresas, para manterem, portanto, os seus trabalhadores. Tanto esses R$ 170 bilhões que estamos propondo ao governo federal, ele vem exatamente da desvinculação de fundos que foram criados no passado, muitos deles ainda da Constituição de 1988, que, como todos nós sabemos, fundos só podem ser usados, ou seja, os seus recursos só podem ser usados em despesa específica. Mesmo que o Tesouro tenha o dinheiro na sua conta única, como está lá registrado, ele não pode usar, porque a destinação tem que ser única. Então, o que é que o PLP 137 faz? Ele desvincula esses recursos da destinação específica e entrega ao governo federal, a Câmara dos Deputados, o meu partido, portanto, o PDT, vai entregar ao governo federal essa disponibilidade de recursos para que ele possa fazer face a essas despesas que eu acabo de ensejar. Agora, como o senhor lembrou, esses fundos já têm destinação específica, e entre eles, por exemplo, a aviação civil, e tem em diversos setores. Esses setores não seriam prejudicados com a desvinculação deles, o uso em outras áreas? Dois pontos importantes. Primeiro, diferentemente da PEC dos fundos, a PEC 187, que está no Senado Federal, que trata de fundos também, do marco legal, a necessidade do Congresso dizer que se ele fica ou não, da sua extinção, necessidade de ser lei complementar para criar fundos, gestão administrativa financeira, nós não estamos tratando nada nesse PLP. Ele é simplesmente uma desvinculação dos recursos que não foram gastos ao longo desses 25, 30 anos, e, portanto, em 2020, o saldo que vai ser desvinculado é aquele que estava vigorando em 31 de dezembro de 2019. Portanto, o fundo continua vigorando, a receita que vai entrar, ele continua sendo lá colocado, nossa limitação é exclusiva, repito, para os valores apresentados em balanço no dia 31 de dezembro de 2019. Então, não há para ter uma preocupação muito grande, ah, o meu fundo vai acabar, essa destinação vai deixar de existir? Não. Ela simplesmente vai desvincular o dinheiro que não usaram por ineficiência, ou até mesmo porque a receita que está entrando é maior do que a despesa que está saída. Então, você tem duas razões que justificam o meu PLP, o PLP 137, que, inclusive, eu tenho como coautor o meu colega de partido também, André Figueiredo, e o Governo Federal na minha audiência, que eu tive com o ministro Paulo Guedes. Lá, nós discutimos vários temas do Governo Federal, teto do gasto, crescimento da dívida pública, custo de emitir títulos para poder captar esses recursos do mercado financeiro, e encontramos que essa alternativa, ela é mais viável financeiramente, em termos de custo também para o Governo Federal. A destinação que se está propondo no PLP também vai ao encontro do que o Governo Federal está precisando nesse exato momento. Então, foi um casamento. Trocamos ideias também com o secretário do Tesouro Nacional, secretário Mansueto Almeida. Portanto, fizemos uma ponte importante entre o Parlamento e o presidente Rodrigo Maia. Também foi peça importante dentro dessa estratégia que eu pude traçar nesse instante. Portanto, diferente. em vez de o Congresso estar propondo aumento de despesa, o Congresso, a Câmara dos Deputados, na realidade está propondo uma criação de fonte alternativa de recursos para que o Governo, portanto, possa caminhar, sobretudo nesse momento em que se fala na ampliação do auxílio emergencial. Esse valor, inclusive, vai ser discutido. Primeiro, se serão duas ou três parcelas. Segundo, o valor vai continuar sendo seiscentos, ele terá que ser reduzido. Portanto, a Câmara dos Deputados chega numa hora exata de conversar com o Governo Federal de uma maneira altiva, propositiva, que é realmente o que marca o funcionamento da Câmara dos Deputados nessa nova legislatura que nós estamos, portanto, e que tem o orgulho de participar. Agora, deputado Mauro Benevides, recentemente o governo Bolsonaro ele vetou uma proposta que tinha saído aqui do Congresso, que tinha aprovado de uma MP, de utilizar recursos também de um fundo de reserva monetária do Banco Central. E era um recurso de nove bilhões de reais, muito menos. O governo vai acatar também, não corre o risco de também ser vetado essa proposta, mesmo tendo esse conversado já com o ministro da Fazenda? Esses 8,9 bilhões que a medida provisória se refere, ela é oriunda de um percentual de recursos da arrecadação do IOF, do Imposto sobre Afegrações Financeiras, que ao longo do tempo ele foi, inclusive, se defazando e praticamente extinto esse fundo de reserva que estava lá consignado. Quando a Câmara dos Deputados aprovou, ela aprovou com destinação também para os gastos da Covid-19, aprovado também pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, portanto, olha, eu posso afirmar que esse veto, ele poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional, porque acordo feito é acordo para ser cumprido, sobretudo, pela maneira propositiva de não destinar esses recursos para qualquer despesa, como se o Congresso estivesse desejando alargar a despesa no âmbito do orçamento da União. Não foi. Até nesse momento, nós fomos rigorosos em destinar esses valores, quase R$ 9 bilhões, repito, exatamente para essas despesas vinculadas ao coronavírus, que tanto tem consumido as despesas do governo federal. Só para encerrar, deputado, e como é que estão os acordos para ser votados logo na Câmara a sua proposta? A perspectiva de votação desse projeto, ela está da seguinte forma. Na última reunião de líderes, porque agora o rito, dentro da votação da pandemia, o presidente Rodrigo só leva aos pedidos de urgência e de votação de matérias após a concordância de todos os líderes dos partidos que compõem a Câmara dos Deputados. Como esse foi um projeto, e é um projeto de extrema relevância para o país, ele recebeu a votação unânime de todos os líderes, inclusive da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Isso significa que já no decorrer da semana a urgência será votada, creio eu, que já na terça-feira, e aí, portanto, a votação será consequência imediata na quarta-feira. Enfim, eu tenho a certeza absoluta que essa matéria é de relevância para o país e que todos os meus colegas deputadas e deputados haverão, portanto, de concordar nessa votação o mais rápido possível e contribuir para que o Brasil possa sair dessa crise o mais rápido possível. Deputado Mauro Benevides Filho, muito obrigada por sua participação aqui no programa para explicar para a gente essa possibilidade de liberar recursos a mais para a saúde e para a assistência social. Eu é que agradeço a oportunidade e saio convicto realmente de que a Câmara dos Deputados vai dar a relevância necessária que a matéria representa para aqueles que estão precisando de mais emprego, de recompor a sua estrutura de renda e que demonstra que o Congresso Nacional está extremamente afinado com as necessidades do nosso país. Eu agradeço também a você que acompanha o Palavra Aberta pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima!